Vamos falar uma coisa? Audição. Quando eu chego a uma certa idade, depois de passar por tantas experiências, é um processo natural que o nosso ouvido não funcione como antes, viu? Então é bom você ficar atento em relação a isso. É comum diminuir a audição na terceira idade, por isso é muito importante cuidar da saúde do ouvido nessa fase da vida. E para esclarecer tudo sobre audição, principalmente na terceira idade, eu tenho aqui no programa as fonaudiólogas especializadas em audiologia, Fabiana Camilo e Beatriz Soares. Obrigada por ter vindo. Você é a Beatriz, Fabiana. Que bom que vocês estão aqui, porque tem tanta gente que está incomodada com essa coisa de não ouvir bem, né? É comum na terceira idade, como eu acabei de falar, não é meninas? É comum, é um processo natural, é o envelhecimento do sistema auditivo. E o número de deficientes auditivos, de pessoas, de idosos com problema de audição é grande. Hoje, 70% da população idosa tem problema de audição. Agora, como é que a gente faz para cuidar, então, melhor disso e ter uma qualidade de vida mais adequada? Bom, na verdade, é possível até prevenir a perda de audição antes, quando a gente é mais novo. Então, hoje em dia, é muito comum vermos as pessoas usando o MP3, aqueles aparelhos sonoros altíssimos, a gente costuma ouvir a música do amigo do lado. Então, é possível prevenir, mas é natural que, com o tempo, essa audição comece a envelhecer, como qualquer parte do nosso corpo envelhece. E é comum. O que é importante fazer, especialmente na terceira idade, é valorizar esse sentido. Então, as pessoas costumam não procurar ajuda, não sabem nem o médico que procura, que é o otorrinolaringologista, é importante ressaltar. E buscar ajuda para saber melhor sobre esse problema, o que é a perda de audição, como funciona a minha perda auditiva e o que eu posso fazer para isso. Porque, muitas vezes, tem tratamentos medicamentosos, uma cirurgia pode resolver o problema de audição ou os aparelhos auditivos mesmo. Mas tem bastante solução e é importante buscar essa solução. Vocês trouxeram ali para a gente um ouvido, é isso? Deixa eu pegar aqui. Me explica, então, como é que funciona, que a gente pode mostrar. Então, é melhor você segurar para não deixar cair tudo. Então, o ouvido humano, ele é dividido em três partes. Orelha externa, orelha média, onde tem os menores ossículos, os menores ossos do corpo humano e a orelha interna. No processo degenerativo, na perda do envelhecimento do sistema auditivo, é aqui dentro o que acontece na orelha interna. Que a dificuldade maior da pessoa com perda auditiva é exatamente entender as palavras. É muito comum o idoso chegar para nós, que vai colocar o aparelho auditivo, ele fala, eu escuto, mas não entendo. Porque ele começa a perder qualidade. Ou então, por exemplo, eu deixei de escutar meus netinhos, que é uma voz mais fina. Porque esse tipo de perda auditiva que acontece nos idosos, ele acontece principalmente nos sons agudos, que nós chamamos das frequências altas. São os sons mais finos. E voz infantil, ela é mais fina. Mais fininha. Então, é muito comum o idoso nos procurar e falar, por exemplo, eu não escuto muito bem o meu neto. Porque ele escuta, mas não entende. Ele tem dificuldade para entender essas palavras. Então, no sistema auditivo, o problema acontece aqui na orelha interna. Que é esse processo degenerativo que é comum. Nós sabemos que com a idade é um processo natural, mas não é regra. O importante falar, Cláudia, que não é regra ter perda auditiva. Não é que todo mundo vai ter. O que a Beatriz estava falando é que nós podemos sim cuidar da nossa audição. Tudo envolve alimentação saudável, uso de música alta, tudo isso. Se nós pudermos cuidar, nós podemos, quando chegar lá nos 65, 70, 80 anos, de uma forma mais saudável. Hoje nós sabemos que a expectativa de vida aumentou, o estilo de vida dos idosos mudou. Então, pode sim viver melhor. Está nas nossas mãos. Agora, eu tenho muita gente idosa que assiste o programa e que tem, inclusive, já uma perda auditiva considerável. Existe alguma coisa que eles podem fazer para melhorar? Primeiro passo, sempre buscar o otorrinolaringologista. É esse especialista que vai falar sobre a perda de audição, explicar para essa pessoa o que aconteceu com o ouvido dele. E aí vai indicar o tratamento adequado. Na maior parte dos casos, é como o uso do aparelho auditivo e que envolve um preconceito muito grande. Mas por que não é confortável, né? Eu ouço, pelo menos, algumas pessoas falando, ah, eu tentei usar um aparelho auditivo, mas eu ouvia muito alto, ouvia o barulho que eu não queria ouvir, que não me interessava. Mas, hoje em dia, a tecnologia mudou muito como tudo evoluiu. Existem aparelhos auditivos hoje confortáveis? Confortáveis. Eu até trouxe para te mostrar. Esse é um aparelho auditivo que fica atrás da orelha. Ele tem cerca de 2 centímetros. Ele é muito pequenininho, muito leve. Então, ele primeiro cuida do lado estético, que ainda preocupa muito as pessoas. Eu quero esconder, eu não quero que apareça a minha deficiência auditiva. E nós costumamos dizer que aparece muito mais a perda de audição do que o próprio aparelho auditivo. Então, esse aparelho fica bem discreto, além de proporcionar uma qualidade sonora impecável. Porque as pesquisas feitas para desenvolver esses aparelhos por audiologistas e engenheiros, elas envolvem processos para trazer essa audição mais próxima do natural, do normal possível. Então, procura trazer recursos como, eu estou aqui num ambiente de ruído, mas eu consigo ouvir o ruído e ouvir a sua fala com mais clareza. Proporcionar essas facilidades e conforto acima de tudo. Porque no passado ouvia-se muito, mas hoje o som é tratado por frequências, é tratado especificamente para aquela pessoa. Então, não é uma coisa igual para todo mundo. Então, é muito possível ter conforto, uma audição clara e um convívio social normal, que é o mais importante. Esse outro aparelhinho que você trouxe? Ele é um pouquinho maior, mas eu trouxe até para mostrar as cores. Eles têm possibilidades de cor. Esse é muito usado por idosos, porque ele tem um tom, a gente chama de pedra, mas é um tom grisalho. Então, para quem tem cabelos grisalhos, ele fica bem discreto, quase não aparece. Agora, vamos falar a verdade, né? Eu acho que a vida, ela é tão cheia de desafios, como eu até comentei ontem, e você que é idoso já passou por tanta coisa, já viveu tanta coisa, não se preocupa não. Se alguém vai falar, ai, está usando o aparelho, estou para ser feliz, para ter uma vida melhor. Sabe, você merece isso. Então, eu acho que a tecnologia evoluiu, como as meninas falaram, e hoje você tem possibilidade de ter um aparelho bom. Tenta, experimenta e viva bem. Não é verdade? Porque a perda auditiva pode levar ao isolamento. Você está num grupo de pessoas, você se esforça o tempo todo para ouvir. Pergunta a primeira vez o quê? Repete, por favor. Começa a ficar desagradável. Para não perguntar a terceira vez, eu me isolo. Então, pode levar ao isolamento. E aí, comprometer, levar a fatores psicológicos. Então, é muito mais importante do que nós imaginamos. Falou muito bem. É qualidade de vida, é voltar à sociedade. Então, é importante tratar. Hoje, com estética e tecnologia, a gente consegue resolver o problema do paciente. Ótimo, muito bom. Vocês trouxeram aqui umas cartilhas, né? Sim. A gente procura informar bastante. As pessoas, a gente percebe muito, Cláudia, hoje, que a falta de informação é uma das principais responsáveis por esse preconceito, por a vergonha de usar o aparelho. Então, a gente procura informar as pessoas em vários níveis, tanto dentro do nosso trabalho, do nosso consultório de atendimento, como nas escolas, instituições de terceira idade. Nós temos esse projeto, que é o Passa Adiante, que ele procura levar informação sobre prevenção à surdez para crianças. Então, os personagens são partes do ouvido em pelúcia ou em desenho animado. Que estão aqui, olha. Elas trouxeram aqui. Olha que coisa mais foficha. É muito bonitinha. São os ossículos que nós falamos aqui da orelha média. E a cóclea, o caracó, a parte da orelha interna. A gente brinca para ilustrar para as crianças, ensiná-las sobre a audição, sobre a importância da audição e cuidado com o ouvido desde pequenos. E o curioso é que eles aprendem e contam para o pai, para os avós, ensinam que não pode usar uma arte flexível ou cotonete, como estamos acostumados a falar. E é impressionante como essa informação vai sendo disseminada com mais facilidade a partir das crianças. Aí precisa ser, né? Porque se você vai ter essa perda que a idade já vai proporcionar por causa da degeneração, você precisa prevenir, né? Então, se você ainda tem a possibilidade de prevenir e de instruir os seus filhos a prevenir, fale, viu? E até para os idosos, fale com os seus filhos sobre os seus netos, o volume do iPhone, do iPod. Aí eles ouvem tudo muito alto realmente, né? E uma parte, se me permite, você mencionou a família. A família é muito importante nesse processo, porque é o costume das pessoas dizerem Ah, meu pai está velho já, não precisa mais usar aparelho. Também incomoda, não tem mais paciência para ele, porque tudo eu tenho que repetir. O mais importante nesse processo todo, buscar o médico, usar o aparelho, mas o apoio da família, a compreensão da família é muito importante. Porque o processo da audição é muito complexo. Então, muitas vezes a pessoa escuta um barulho alto e fala Nossa, meu ouvido doeu. Aí, ó, tá vendo? Ele escuta o barulho, quando a gente fala com ele, ele não escuta, só ouve o que quer. E não é. É possível acontecer isso na perda auditiva, barulhos fortes incomodam, os sons não ficam compreensíveis, então a pessoa não entende realmente o que está sendo falado. E a família tem que entender, então procurar acompanhar o médico, a consulta com a fonoaudióloga, entender o processo para apoiar. Não é porque a pessoa está velha, ai, meu pai está velho. Eu não estou velho, é uma pessoa, como a Fabiana mencionou, estão vivendo cada vez mais, tem que viver com qualidade de vida. E se existe solução para isso, nós temos que buscar e temos que apoiar, principalmente. Sabe o que eu tenho aprendido aqui no Vida Melhor? E eu quero deixar isso para você hoje. É que tem muito recurso sendo estudado, muita tecnologia nova. Ontem a gente falou sobre depressão na terceira idade. Hoje o nosso assunto é audição. E olha, você que é idoso, você que está na terceira idade, vou falar como os jovens falam, não dá mole não, viu? Os jovens falam assim, não dá mole não, não dê bobeira não, não desperdice os anos que você tem para viver não. Viva e seja feliz, viu? Não é não, menina? E muito feliz. Conversei aqui com Fabiana Camilo, fonoaudióloga especializada em audiologia, Beatriz Pessoa, fonoaudióloga. O site é o www.ouvirfazbem.com.br Adorei o assunto, viu? Que bom. Muito bom, muito bom trazer essas novidades. Obrigada. Esses aparelhos que funcionam, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Vamos ajudar aí, para deixar a sua vida ainda melhor, viu?